Música Bem, amores youtubers, hoje eu estou com Foreign Embrados E agora vamos jogar Rival Domains, mas antes, como de praxe Vamos dar uma olhada nos nossos aliados que farão parte da brigada dos camaradas hoje Então vamos lá Bom, de volta aqui na liderança está aqui o meu fabuloso Hector Que deu um show no Grand Hero Battle dessa semana aí do Kano e tal Nem preciso comentar, mas eu estou sempre mostrando porque sim Porque sim, é a minha unidade favorita no momento, então é isso aí Bom, agora o próximo é o Reinhardt do Renan Orange ou Renan Laranja Que seja, está aí mais uma vez aí tocando o terror, vai tocar o terror, assim espero É, com o T-Rez, a Tectatic e o famoso Crick Knight Pulse e Mumbo Com o bicho escroto do caramba Mas que funciona, então é isso aí E o próximo, de volta está aí o Roy do Zort Muito bom, né, muito boa essa unidade, já joguei essa semana no Grand Concur E ajudou bastante também Com esse Close Death, Distant Sculpt, foi muito bom, não tenho muito que comentar É, e é isso também E agora a próxima aqui é a cagueiro do Black Jet, cara, essa cagueiro, eu to cada vez mais Começado de que ela realmente merece estar entre os primeiros a aparecer no Rival Domain Porque, cara, Wings of Mercy, só isso Né, tem um Poison Dagger pra eliminar muitas infantarias Né, até aqueles dragões chatos de Enemy Phase, que enche o saco também Ah, não sei, alguns que ficam na plataforma defensiva até chegam a sobreviver Pelo que eu me lembre Mas, no geral, ela elimina muita gente, assim, em um round só, em Player Phase e tal E o Wings of Mercy ajuda bastante nisso aí Porque, às vezes, eu tô com uma unidade precisando de ajuda E a cagueira tá muito longe, ela vai lá e play Com o Poison Dagger dela E, é isso E agora, gente, e agora O Revoledo nos fez o favor de mostrar De revelar sua Minerva Olha isso, meus amigos Olha isso Rout Clare Gale Force e Heavy Blade É, ok O refinamento do Rout Clare não vai servir, né Porque é o efeito da Woldown, né Ele disse que vai colocar o refinamento de Speed, né Pra facilitar os dobramentos e tal Porque a Speed dela não é tão alta assim, né Pro meta de hoje em dia O Swift Sparrow ajuda bastante, né Ele colocou recentemente Mas, mesmo assim Acho que todo Speed do mundo agora vai ser Vai se fazer necessário Se bem que O Swift Sparrow chega a 52 de ataque Hummm Não sei É bem complicado decidir entre Speed e ataque Por causa do Heavy Blade, né Então Mas esse Gale se ajuda bastante Meu Deus do céu Não troca esse Skill Cerver Aliás, você sacrificou uma Tana, cara Ô, louco, bicho Nossa, eu tô pra fazer isso também Mas Nossa, foi muito rápido, mano Quando você fez isso, cara? Enfim Excelente Excelente unidade, cara Excelente unidade Não se ganhe pelos stats E apesar de ser mais 3 É uma Ela é destruidora É destruidora É destruidora E agora Próximo Temos aí De volta O Hardim do William Ele tirou o selo Não sei porquê, cara Eu não sei o que ele fez isso, cara Ele botou em quem o Quick Repost? Acho que ele botou no like dele Não sei Mas Mesmo assim Esse Bold Fighter dele é Como se fosse a redenção Desse Hardim Ele Ataca Ele tem um ataque alto E ataca duas vezes na Player Phase E o Ignis Meu Deus Pouco sobrevivei Poucos Pouquíssimos E ativando o Brazen Death E o Res O resto vocês já sabem Bom, sem mais comentários Vamos pro próximo E agora temos aí A Selica do Empty Chain Agora ele se identificou Agora Agora tá aí com Death Pact Distant Death Distant Counter Tudo distante É uma unidade muito distante Mas que Cara É uma das unidades Que eu mais gosto De usar no Grand Conquest Que eu tô usando no momento E no Rival Domain Então é Que toda hora Quando essa Selica Tá disponível Eu tô colocando ela E mais Essa semana É bônus de infantaria Então sempre bom Ter umas infantarias aí Liderando aí Apesar de que Inicialmente Eu tenha colocado Reinhardt A Minerva Mas é porque São Unidades a mover Extremamente boas Então Excepcionalmente Eu tô sempre colocando Um ou outro aqui O Rardim também Se enquadra Nessa Nesse meu Essa minha opinião Mas Cara Bota de volta O Kiko Reposto O Kiko Reposto Contista nada Pô Caramba E também De volta A Olivia Do Vince Semana passada Eu usei a Olivia Do Performing Arts Não Eu não lembro Quem tava usando Eu esqueci no momento Foi mal Mas Acabou que Essa Olivia É a melhor Dancerena Que tem Ela tá sempre disponível Também E os outros Outras pessoas Que usam Dancerenas Costumam trocar Assim Elas são raras As vezes Que tão disponíveis Então Eu acabei optando Por voltar A usar Essa Olivia Porque Cara Não tem comparação Não tem comparação A outra Olivia É muito fraquinha Porque ela usa A Dag E tal E essa aqui Tem arma Smashed E a mais 10 E tal Ajuda um pouquinho Nos combates E tal Se bem que Essencialmente A gente vai só Usar ela pra dança E tem Winds of Mercy É uma coisa Que eu senti Muita falta Na outra Olivia Ela tem Aquele Aquela dança Lá Que não sei Da Scott Que aumenta Ataque Mas Não ajudou Muita coisa Porque Eu acho Que ela tava Com o Rony Ataque O Rony Speed Acho que tava Com o Rony Ataque Então Como os bônus Não estacam Acho que Eu até Comentei Isso na semana Passada Isso atrapalha Um pouco Fica meio Redundante Isso Então Eu optei Por usar novamente Essa Olivia Aqui Porque É a top Do momento E aí Também De volta Temos aí O God Eu falei De novo God Do God Ai meu Deus É o Dorcas Do God Aliás Deu quase Vontade De voltar Pro Facebook Só pra Perguntar Pro Dog Pro Dog Tô trocando Tudo Só pra Perguntar Pro God Dorcas Só pra Perguntar Pro God Quantos Dorcas Ele tirou Nesse bando Que apareceu Ontem Nas armas Que dava A cauta Mas pelo visto Não apareceu Mais nenhum Dorcas Pra ele Mas acho Que ele deve Tá tentando Espero Que apareça Uns dois Ou três Aí Né Porque Essa unidade É muito Poderosa Esse Dorcas É muito Bom E falando Em unidades Boas Também De volta Tá aí A Chuchu Do Super Marcelo Não mudou Nada Desde semana Passada Se não me Engano E Cara É uma Dos meus Unidades Favoritas Também De usar Nesse modo Rival Domains Grand Ponkers E esses Primeiros Aqui Talvez Os dez Primeiros Ou os oito Não sei São Os que Eu realmente Uso Direto Assim Nesse modo Grand Ponkers Eu também Uso Quase Todas As unidades Dos Outros Amigos Também Né Mas Como eu falei Né Ontem Ou anteontem Sei lá Andei Não tendo Muito Tempo Pra jogar Então Não testei O suficiente Também Até porque Quando eu dou Update Né Nos Amigos Acaba Aparecendo Outra Unidade Pra Aquela Pessoa E Não Dá Muito Tempo De Testar A Unidade Pra Ver Se É Boa De Usar E Tal Mas Assim Esses Esses Que eu falei Agora São Os Que Sempre Estão Estão Disponíveis E Sempre Estou Tendo A oportunidade De Testar E Vejo Que Realmente São Muito Boas Estão Muito Consistentes Com exceção Dessa Minerva Que é a Primeira Vez Que eu Estou Usando Essa Semana Do Revoredo Que Cara Mudou Muita Coisa Do rumo Desse Grande Contas Devo Dizer E Bom Siga Em Frente Vamos Lá Agora Temos A Erika Do José Com Steel Speed Interessante Ter colocado Isso Sacrificou Uma Celica Uma Celica Doidona Para Passar Esse Speed Está Com Death Blow Interessante A Escolha Do Skill A Gostei Como Como Eu Colocaria Um Sword Breaker Mas Como Ela Colocou Um Steel Speed Ela Tem 40 Nossa Ela Tem 40 Speed Sério É Mais 5 Né Nossa É Rapidinha Essa Erika Ela Tem Defesas Muito Boas Né O O O O O Importantes Né Então Skills Como Recebo Co Aid Não Ajudam Tanto Quanto Outros Como Drawback Reposition Ou Até Mesmo Swap Né Mas Novamente Sou Eu Que Estou Dizendo Não Tô Cagando Regra Não Em termos De Metagame Tá É É Isso Tem Rone Speed Tem Fortify Death Gostei 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 Geral Gostei Mas Bota Reposition Faz Que nem Revored Bota Reposition Não Não Parte De Eu Tá Falando Isso É Porque Eu Implico Com o Fato Do Sempre Colocar Aquelas Skills High Porque Pompas De Arena Enfim Pro Próximo Esse Aqui É O Grima Do Thiago Festa Também Sempre A Maioria Dos Vídees Do Rival Domains Ele Tá Aí Então Tá Retornando Né Com Mi Rostens Eventful Fighter Gold Armor Distant Death Cara É O Único Problema Mesmo É Quando Aparecem Unidades Com Armos Mesh E Falchon Né Então É Aí Ficou Um Pouquinho Complicado Também Mas Em Mapas De Grand Conkers Que A Movimentação De Unidade De Armadura É Igual A Dois Nossa Senhora Meu Sait Baixo Esse Robin Atropela Geral Dito E Feito Bom Agora Próxima Temos Continuando Os Dragões Temos A Corrin Do Lucas Também De Volta Cara Excelente Unidade Excelente Unidade Também Use Muito No Grande Conquist Só Que O Único Problema É Que Quando Vai Enfrentar Verdes Mais Natural Mas Em Partes É Por Causa Da Resistência Mesmo É Mas Também Em Partes É Esse Negócio Do Triângulo De Armas E Da Resistência E E Também Minha Burrice De A De A De A A De A De A De 41 Aí Eu Associa Resistência Com Defesa Acabo Trocando As Bolas E Acabou Levando Ao Suicídio Desnecessário Mas No Geral Assim Eu Considero Que Essa Core Também Tá Uma Das Melhores Unidades Que Eu Usei Nesses Modos De Rival Domains E Grand Con E Tal E Agora Também Temos Mais Uma Infantaria O Ike Do Chaos Também Voltando Aí Uma Ótima Build Ainda Não Colocou Repost 3 Mas Ainda Estamos Aguardando Que Cara É Não Tem Muito Que Dizer Também Eu Particularmente Estou Começando A Preferir Mais Esse Lanço De Colocar Quick Repost No B E Distant Death No Selo Porque O Vanto De Quick Repost Também É Bom Mas O Like Perde Muita Capacidade De De Tank Sem Distant Death O Ward Breath Ajuda E Tal Stand Breath Também Mas Eu Acho Que Colocar de volta O Ward In Breath Porque Ele tem defesa alta O suficiente Para aguentar Muitos ataques físicos Então Ele aguenta Muita coisa É Ele vai além do necessário Isso que eu quis dizer Com o Stead Breath E o Ward In Breath Eu acho Que Estou começando a achar Que é melhorzinho Mesmo Começando a considerar A hipótese De colocar de volta E fazer E fazer uma build Parecida Com essa Mas Ainda É questão De testar E ver Qual é Que é Melhor Para mim Mas Como eu falei Outro dia Também Acho Que O Like Também É um Bonaco Defensivo Demais Para o meu Gosto As vezes Eu gosto De Partir Para cima Atacar E tal Mas O problema Também É speed Speed É ok Apenas Bom Chega De devagar Sobre O Like Estou falando Muito Do Like Também Mas Na verdade Era para Falar Do Like Do Chaos Então É isso E agora Mais uma unidade Muito boa Aqui É Guntra Do Dio Como eu falei No outro dia Ele já explicou Porque O Heavy Blade E o Death Blow E Justíssima A escolha Justíssima Breath Explore O que o Blizzard Faz É um Blade Storm Invertido Ah O que dá pó Eu te inicio Ah É verdade Entendi É mesmo Faz tempo Que eu não uso A minha própria Guntra E acabo esquecendo Para que servem Esses skills E as armas Outra unidade Aqui Que está de volta É o Rufo Com sua cordele Parece que Abandonou A pala dele Mas Justíssima A escolha dele A build dele É muito parecida Com a da Minerva Do Revolorido Com Slay Lens Gale Forth Swift Sparrow E Heavy Blade Desperation Também Nossa O que é isso Caralh É Tá mais nove Mas mesmo assim Cara Slay Lens E tal Para ativar É né É justa É justa a escolha A escolha de Gale Lens Porque Tem o cooldown Reduzido Igual Halt Clare É Faz sentido Faz sentido É isso aí É isso aí Vou fazer isso com a Shanna Também Mas Eu ainda não sei Se quero colocar Swift Sparrow Não sei ainda Estou Indeciso Mas enfim Vamos para o próximo Aqui Temos o Neo Vesca Com sua Tique Adulta É A build É Um tanto quanto Padrão para dragões O Steady Breath Clique Repulse Close Nossa senhora Close Death Meu Deus Olha Olha a defesa Dessa Tique 45 Se bem que Eu preferiria Já que você Já tem Steady Breath Eu trocaria O refinamento De defesa Por ataque Só por questões De Balancear um pouco As coisas Porque eu acho Que essa defesa Está Um tanto quanto Excessiva Já tem Steady Breath Já tem O Close Death Se tiver a opção Coloca o Ward Breath Então se você não quiser Trocar O refinamento E tal Mas aí A questão de Tirar um like E tal Sacrificar um like É bem cara Nessa escolha Né Opa Parece que eu estou Recebendo uma ligação Alô Então gente Parece que o Revored Andou Lendo um pouco Minha mente E recebi Ligação dele Ele aproveitou Para falar Da Minerva dele Mas enfim Né Eu estava falando Dessa Tique Que aí Eu falei Do lance De usar Ward Breath Ou Steady Breath E tal Mas é mais Por causa Do lance De defesa Que eu acho Que está Um pouco Excessiva Né Eu acho Que Deve segurar Um pouquinho A onda Então você pode Fazer o seguinte Ou O que eu faria Tá Ou trocaria O enviramento De defesa Por ataque Ou trocaria O Steady Breath Por Warden Breath Só Ou um ou outro Ou você faz Os dois Se quiser Mas Pessoalmente Eu preferiria Fazer isso Ok Então vamos Para o próximo Aqui A próxima Unidade É a Mir Do Lucas Extreme Com Distant Call Distant Death Igualzinha A Celica Do Empty Channel Build Muito parecida E ela é Muito boa Só que tem Ela sofre Do mesmo Problema Do Do Grima Do Festa Só que Diferentemente Ela tem Uma mobilidade Muito melhor Ela é voadora E tal Só que Você poderia Sei lá Colocar um Gainess Em algum lugar Aqui Só para ajudar Os amigos Só Dizendo Ah Você colocou Rony Dragon Finalmente Da hora Da hora Gostei 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 Mas fica a dica Aí Coloca a guide Seu no selo Ou nos lotes C Que Ela vai ficar Muito melhor Do que Já está Nela Além de Ser uma Ótima unidade De combate Ela vai ajudar Muito Os aliados Também Principalmente A galera Da armadura Tipo Hector Hardin Black Knight Entre outros Né Agora Agora A penúltima unidade Da nossa Brigada É a Cátria Do Matt Drag Não Parece que Virou tendência Todo mundo Usar Pegasus Knight Agora Né E ele está Com uma build Muito Diferente Do que Eu esperaria De uma Cátria Né Tá Com Riders Bane Tá Com Ah E tá Com Fury Vantage É Normal É Force Five Flyers E Ataque Mais 3 Nossa Ela está Muito Bom Speed Maneira Nossa Vou Fazer Uma Catra Também Que Isso Cara Só Mais 4 E Tá Com Esses Estás Todos Ah Mas É Por Car Do Fury Mas Mesmo Assim Cara Nossa Match Drag Que Isso Essa Cátria Muito Boa Gostei Nossa Se eu tiver Sorte Eu vou Buildar Uma Também Só Que Eu Não Tenho Nenhuma No Momento Mas Ainda Prefiro A Xana Guerreira Enfim A Última Unidade Do Nossa Brigada É Laguna Com Sua Brave Lean E Bom Não Tem Muito O Que Dizer É A Brave Lean Né Gente E Colocou O Selo De Ataque Mais 3 Para Torná A Mais Mortífera E Consegui Mais Oportunidade De Kills E De Resto Não Tem Muito A Comentar É Isso Bom Essa É Brigada Semana Então Vamos Para Batalha Mas Antes Eu Vou Dar Uma Interrompida Daqui A Gente Volta Beleza Voltei Agora Tô 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 Com Uma Visita Aí Alguém Ligou Pra Mim O Autor Da Ligação De Repente Foi Sumonado Pra Cá E Agora Eu Virei Um Herói Cinco Estrelas Chamado O Herói Do Garagem Revorego Quase 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 Quatro Estrelas Por Isso Não Não Sou Odin Odin É É Verdade Enfim Vamo Lá Modo Infernal Valendo Dez Dios Que Não Me Dizem Nada No Momento Mas Já Falou De Todo Mundo Rir Que Imagino Sim Então Ok Bom Vamo Lá Me Nerva Cara Que Tu Acha Me Nerva Eu Já Falei Lá No Vídeo Que Você Vai Saber Depois Só Falta Espir Nessa Linda Maravilhosa É Tá Faltando Mesmo Mas Vou Botar Só Falta Agora Aqui De Vare De Os Malditos Você Pode Ganhar Nesse Mapa Aí Você Já Ganhou Já Ganhei Ah Então Falta Mais Que Merda Triste Esse Mapa Também É Uma Merda Eu Reparei Eu Não Gosto De O Bônus Da Infantaria Né É E É Pior Ainda Porra Tá Pior A Citação Deixa Eu Ver Aqui Olha Isso Ué Triplico Dano Parece Aquelas Cagueiro De Kiko Reboost Que A Gente Vem Na Arena Foi Totalmente Aleatório Esse Clique Aqui Mas Valeu Pena Valeu Pelo Meme Bom Vamos Essa Dn Vai Ser Um Problema A Não Ser Que Eu Coloque Alguém Para Tancar Você Pode Usar Minerva Para Por Exemplo Para Bater Nela E Vai Fugir Com Game Force Por Exemplo Ela Vai Dobrar Ela Vai Dobrar Pode Dobrar Mas Será Acho Que Ela Vai Matando Um Hit Só 32 56 A Minerva Tá Quanto De Ataque 50 48 Mata Não Será Mesmo Ela Vai Dar 52 De Dano Então 52 Não Vai Matar Confiar Em Você Vê Que Acho Que Não Vai Subir Não Pera 1 2 1 Na GN Mesmo Assim Então Vou Ficar Com o Plano Original Mesmo Que É Botar O Hector Para Tancar Mesmo E Alguém Para Pegar Essa Tio Tio Mas Quem Talvez O Hardin O William Tirou Cooker Repose Cara Tô Bolado Vai Fazer Muita Falta Se Bem Pera Aí Tá Bom Hein Não Não É Bom Não Ah Quer Saber Eu Vou Esperar Se Aproximar Dá Uma Esperada Deu Vou Esperar Vai Caiu Mato Com Reinhardt Deixar Minerva Aqui Junto Com Hector Pronto Resolvido Resolvido Agora Tem Reposition E Deixar 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 Quem Não Tem É Noi Pois É Tem Que Botar Nunca Faz Falta Não Faz Não Faz Sim Cara Eu Queria Botar Rally Ataque Speed Nela Urgh Até Aí É Só Bright Cordelia Não Tem A Tinha A Unidade Agora Da Pásco Que Também Tinha Acho Que Era Xarina Então Já É Vamos Ver Que Ruf Os Trambores Da Vai Sentir Falta Dessa Música Cara Não Nem Ferrando Vou Sentir Falta Um Dia Vou Sentir Falta Desse A Minerva Agora Vamos Ver A Prova De Ouro Oh 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 Que Beleza Oh Que Beleza Oh 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 Acho Que Alguém Tinha Mais Ataque Que Ela Hein Caralho Foi Tapeado Olha Isso Duplico Triplico Dano Parece Aquelas Cargueiras De Kiko Repouso Que a gente Vem na Arena É Então Vou ter Que Tirar Ela Daí Senão Não Peraí Posso Dançar Com Olívia Pode Dançar Com Olívia Não Imposite Pra fugir Ou então Matar Esses Dois Hein Tipo Matar Mi Não Quer dizer Esquece Que eu Fale Ih É Então É A Kageiro Seria Boa Matar Rikaia Não Não Vai Chegar Lá Não Chega Agora Seria Outra Tem Se Baixa Aqui Bom De qualquer Forma Vou Dançar Pra Minerva Acho Que eu Tenho Que tirar As Duas Daí Porque Pronto Tchau Tem Esse Frederic Tem Esse Frederic Aí Que pode Fazer Merda Com Hector Então Eu Tinha Que Ter Usado Pivô Pra Ele Vim Pra Vim Pra Cá Agora Já Foi Estupacar Alguém Aqui Pra Cá É Verdade Taca Aí Dá O Pivô Aqui Agora Pivô De Leve Agora Vou Botar O Reinhard Aqui Também Pra Pegar Aqueles Dois E Deixar Esse É A Série Cai Acho Não Tá Sendo Muito útil Não É Por Enquanto Ela E Pra Cá E Deixa Lá E De Repente Ela Pode Até Matar Micaiah Agora Que Eu Vou Vencendo As Portas Aqui Agora Censura Ai Meu Deus Ai Caralho Nossa Cé Deletou Do Banco De Dado Do Jogo Pelo Mão De Deus Agora Ela Vem Um Basta Em É É É É Era Um Deus Cara Ele Me salvou Uma Porrada De Vezes No Grand Conker Meu Deus Hum E Agora Agora Tem Amélia Feliz Esse Vai Ser O Último Rival Domain Que Vai Ter Essa Porra De Teleportar E Atacar Toda Hora Ainda Bem Graças A Deus Mecânica Chata Hein Tem Tem Tomar Cuidado Com Baixa Ali Não Baixa Não Que Baixa Que Baixa Foi Deletada Pelo E Foi Deletada Já Ó Beleza Hein Ó Vai Vai Minha Filha Porra Ela Ela Dobra O ataque Ela Dobra Com Game Heavy Blade Contra o Ráginho Mas não Dobra Contra o Magene Vai Entender Né Porra Peraí Eu Acho Que Ah Não Eu Vou Queira Base Né Eu Pensei Mas Acho Que Posso Posso Usar Reposition No Hector Ele Atacar Mas Ela Vai Ficar Na Range Da Mir Aí Ele Ataca Aí A Olivia Chega Com Wings Of Mercy E Dá Outro Sim Vamos Aí Vamos Aí Fechou O Mão Da Porra Acabou Acabou Tá Dominado Tá Tudo Dominado E É Bom Que Agora Eu Tirei Esses Dois Lá De Trás Né Agora Matar Esse Frederick A Do Jeová A Do Zord Zord Tem Mais Merge Tem Uma Amélia Ali Também No Cantinho Que Que Ela Tem Sacrote Não Mata De Curiosidade Isso É Bom Saber Botar O Ren Hatt Que Tem Muito Vermelho Ali Em Cima Dois Vermelhos A Série Que Pode Ir Para Talvez Inventar Amélio Se Exportar Mas Tem O Roy Também É Mas Acho Que A Boa É Levar Cagueiro Para Lá Que Ali É Muito Apertado É Também Tem Esse Ponto O Harding Vai Ficar Guardando Caixão Aqui A 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 Erra Tá Isso Não Tá Muito Legal Ih Esse Cara Tem Blahaven Entendi Entendi Será Que Não Cara Agora Tem Que Dá Tem A Mir Esse Grit Flame Tem Que Atacar Antes Para Depois Garantir O Hit Kill Olha Mas Tá Muito Perigoso Tá Uma Merda Tá Muito Ruim O Que 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 Pera Ah Não Não Felicia Pleite Normal É É Arrasadora É Que 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 Vai Sobrevive Oi Oi Tô Mão Da Porra Eu Posso Matar O Robin Ou A Celica Ou O Ogman O Ogman Posso Matar Kakageira Pode Matar O Ogman Pode Matar O Robin Pode Matar Todo Mundo Então Acho Que Ele É Bem Importante Cara Melhor Tomar Cuidado Com Ela Bate Foge Dá Um Hit Run Aí O Problema É Fugir Tem Muita Gente Tá Cognicionada De Unidade Aqui Será Que A Celica Matou Ogman Ele Tem Speed Baixa Né Hum Isso É Interessante Vamos Lá Filosofia Também A É Verdade Então Vamos Lá Agora Pera Eu posso Botar Minerva Aqui Com Hector Com Guidance Matar Robin Ou Kakageiro Se Se pode Se pode Levar Os Dois Aliás Se pode Botar Ah Não Mas Ví que Ele não Range Errado Show O Gareth Não Ajudaria Ele Muito Porque A Serica Já Ocupou Espaço Poderia Matar A Própria Serica Ali O que O Lívia Pode Fazer Por Nós Eu Acho Que Eu Vou Querer Matar Essa Mira Eu Acho Uma Boa Também Ela Muito Perigosa É O Maior Problema Na Verdade Se Come É Muito Escrota Mas É Gostoso Desusar Ah Tem Fury Né Safada Tá Bom Entendi Entendi Pera Será Que Ela Dobra O Robin Ele Tem Defesa Alta E Tipo A Minerva Pode Dobrar Ele Ativar Gale Force Levar Sei Lá O Soren Ela Pode Levar O Problema Que Ela Vai Morrer Na Sequência Porque Tem A Mira E Sérica E Vizinho De Tique Ali É Eu Tenho Que Fugir Então Né Tu Pode O Que Eu Pensei Talvez Eu Vou Matar A Mira Primeiro Calma Você Pode Por Exemplo Sacar Minerva Aqui Aí Você Chama Cagueiro Pra Matar A Tique Dá O Sim Tenta Matar Aí O 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 Aqui Atrás É La Não Consegui Não Ela Será Vamos Trabalhar Nisso De Repente É Um Acidente Feliz De Logo Mas Eu Vou Deixar O Não Não Vou Não Aqua Eu acertei o Robert. O Hardin não dá conta da Olivia? Que é da Felicia? Não, acho que não, hein. Como dá o Reg dele? 32. O ataque da Felicia? Também tem um. Espera, esse ataque é bufado, olha só. Bufado ainda, então... Mas tem a Amélia aqui. Ah, a Amélia é verde. Fogo! Eu acho que a boa... É matar esse Robin. Ele quer eliminar uma das cores do triângulo. Aham. Deixar Minerva de molho, por enquanto. Minerva cagueiro. É. Seria bom nessas horas o... O Vantage. A minha cagueiro é com Fury Vantage na verdade. Pra Contra Mago é uma delícia. É verdade. Ninguém vai ser morto aqui não, né? Não, vou... Deixar... Espera. Ah não, o Soren ataca, né? Eu poderia usar pivôzinho. Ou do Hardin. Bom, vou... Cara, que mapa bosta, cara. Ah, esse mapa horroroso. Saca, tá, pô? Não tem problema. Não tem ninguém nesse lado não. Não tem o Roy. Aí... Tu vai atacar e vai fazer o chamariz ali. E aí vai surgir mais gente. Vai surgir de qualquer forma, né? Bom, vou deixar o Hardin aqui. Aqui, sei lá. Vamos deixar aqui. E o Arcto, tipo, tomando banho aqui. Pronto. Pra se recuperar. Pra se recuperar um pouquinho. Sim. Dá falta o Roy agora. Ele virou o que vai fazer. Tem ele. Bom, eu acho... O Soren a... Ele tem vantage? Tem. Qual a defesa a Felicia tem? 21. É muita coisa, é. Pera aí, o ataque é 52? É. Então daria... 31 de dano. Vamos aí. Não bufar a defesa. Vem aí se tem alguém pra bufar a defesa. Acho que não, hein? É, acho que não. Não. Então... Mete essa porra aí. Vou deixar aqui. Não, pera. Não, vou deixar aqui porque... Ah, melhor ataca primeiro. É. A melhor ataca primeiro aqui. Ele mata. Depois ataca com a Felicia. É, porque se eu deixar... É, e também tem protege, né? É. Vai ficar na plataforma defensiva. Então melhor deixar aqui mesmo. Esse vídeo vai ficar muito longo... Puta merda! Não, não, não! Atacou. Ó. Ó. Olha, olha, olha. Nããão! Tristeza. Enan, foi mal. We failed. Calma. Que isso?! Por que você tem um atacão e um... Pela pra Sofia. Ah, tá. Melhor levar pelo menos. Ó, ó o menino, 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 é o menino, caralho Zord, meu Deus, ah, sai daí, pô, não, mas tu é, tu mata o dragão, ah, é, vai de, ô, pera, tá, calma, vamos pensar, agora vamos deletar essa sérica, não, calma, Cagueiro? É, é verdade, né, até a Felice ali, curiosidade, curiosidade, hum, isso é interessante, hein, você também pode fazer o Guidance pra matar o Luke, Taca Minerva aqui, Guidance pra cá, pra cima Guidance? É, o Guidance, pro Hardin, né, pro Hardin Tu pode matar tanto a sérica, tanto o Luke Verdade, né, então vamos aí Deixa eu ver quem que vale, é Tu pode matar os dois se quiser, sabe É, eu quero ver quanto de HP ele fica Melhor matar o Luke primeiro Se tu botasse a primeira na sérica, se ele dava um sim ainda, ele não podia matar o Luke, mas já foi A Cagueiro eu mato agora Tchau Agora, ó Aí agora tem a dúvida Tu quer perder a Cagueiro aí? Aí é, você quer se não Cara, eu quero perder a Felice Aí você mata a Tiki lá É, eu vou ter que matar a Tiki Vai, menino E vai ficar com o Ita certinho pra defender no próximo turno Verdade, né Tem vantagem, né Tem vantagem Caraca, menino Vai, dança, 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 dança Só vai Menino Ô, luco, velho Caraca, mandou lavar a louça Tá, agora Hum, mas acho que o Raven vai atacar o Hardin e o Marf vai atacar Cagueiro Mas o Hardin vai matar Eu acho que pode até matar se bobear Ah, é, ele tá com o Igne descarregado Ui Verdade, né Ó, veio o Tilt do Super Porra Cara, certinho É sempre assim, cara Caraca, lá vem o Raven Ô, 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 ô Olha essa zoeira aí, hein Vou matar pelo menos Será? Tô com medo, né Tá, vamos quebrar essa porra Porra, tinha que ter alguém ali pra quebrar, velho Caraca Hum, eu posso matar o Marf, aí atacar a May Ataca a May com o Minerva Aí Calma Não, deu um problema aí Eu quero a Olivia Atacando Pera, pera, pera Ataca com o Hardin Ah, problema que não vai chegar na Minerva Ah, mas eu posso atacar o Abel Eu posso matar a May Com o Hardin Aí a Minerva vai lá, ataca o Abel Ativa o Gale Force e mata mais alguém Porra que vai matar o Marf Não vai apelir ali o Marf Não pra ela Aí eu danço com o Hardin pra matar o Marf Ah, o Wings of Mercy Vai, faz fundo, filho Eu vou fazer a limpa aqui agora Caraca Nossa Nourante Será que vai ativar? Ah Ativou Mata o Marf agora Vocês estão tudo fodidos, hein Alguém ficou salgado Ele cumpriu sua vingança agora Bom, ninguém tem um desafio desse aqui Mas tudo bem Ninguém que vai atacar ali Tem capacidade de matar o Roy Não Acho que Acho que vale a pena atacar a Fortaleza Deixa eu ver Quanto mais vai dar o Barst ali O Barst vai dar quantos danos nela? Ele tem Brave Axe, né É Deixa eu ver como vai dar Bota o nó pra atacar Só pra ver os Quanto vai dar 10 mil Frederick 13 Pode ir fundo atacar a Fortaleza É, melhor Pelo menos eu já ganho pontinho Agora Vou começar a me mover com o Hector Nossa, o único problema é que o bônus está Só com 9 De bônus Ah, mas acho que Vai dar bom Tomara Hum Hum Tá o Godes do Dorcas O Dorcas do Godes Eu sempre confundo Vou botar tilt aqui Pra ajudar o Roy Se for necessário Acho que não vai ser Ok Esperado, esperado, esperado Ah, filho da mãe Pra mim vai ativar o Game of Thrones Ei 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 Nossa Nossa Puta Horroroso Eu nunca havia saber Se o ataque for útil Nunca foi útil na vida Top 10 Top 10 Anime Betrayal Ei Ei Ah, vou voltar aí Eu vou voltar Ah não Ah não Sai daí Hard Deixa que eu vou voltar É com ela mesmo Tu vai se acertar Tu vai se ver com ela Sai daí Porra Caralho Palhaçada Tem que matar esse Frederic É, eu vou fazer isso Ô, louco Ele tá aí Voltou E com o presente Um presentinho aí Quebra essa porra Olha Tá Ah, leva lá pra cima Se você já começar a ganhar bônus também Verdade Tá a Erika também Bom, só tem o Almir E a Micaiah Uh Ai, ai, ai Ô, no primeiro Que isso Ela tava com 25 Ah, achei que ela ia atacar o Hector Ah, não morreu Ok Acho que a gente tem chance, hein Pô, Dorcas pode matar a Micaiah Pra ganhar bônus, hein Pode não Porque Ela tá na frente da árvore Merda Mas eu posso matar o Almir? Não, né Não Só com a Chuchula A melhor opção que você tem Acho que eu vou matar a Semikaya Ah, vou matar a Genie Tem muito o que fazer, não Bom, Hector já tá com a letra Hã? Ele tá com a letra, Hector A letra? Você vai fazer a certa escolha É verdade É verdade Acho que dá pra tirar Dá pra tirar a Oliver A Oliver dá no reposition Não, acho Ela tem a Chuchula Não, peraí, peraí Tem sim Tem sim Tem sim Sim Tá salva já, hein Agora Acho que eu vou botar a Chuchula na rede da Chuchula Ela tem Barra O Blade, né Que em Blau Wolf Esqueci Mas tudo bem Agora eu vou entrar no oitavo turno Estamos entrando agora? Não, a gente tá saindo dele Então vamos entrar no outro turno Cara, eu sou de filha da mãe Tudo bem Tudo bem Calma Calma Ainda não Ainda não Não, não, não Não Hector não gosta de triângulos Isso Que isso Oh Cara do God Quem sobrou? Ah Tá Mano Tá foda Tá foda Ok Mais um bônus de fantaria pra gente Agora Puta Que que eu falei Que que eu falei no início do vídeo Eu gostei Da escolha Da 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 Interessante Exceto O Recípro Com A Mas Eu vou escolher A minha Tá Bota Reposition Cara Da Repo Ok Ok Tudo bem Já foi Será que nós vamos matar o Almir? Com certeza Da E cura Eu sou o melhor O Lorde que você Vou deletar essa Felice aqui Cara que eu mão da porra Pode matar a Mi? Não né Eu posso tirar o Hector Dançar pro Roy Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dá uma Tem Betrayal Relaxa Ninguém vai tirar ele daí Só andar com o Robin Só pra baitar Dá pipo com o Robin pra ele tá no range de matar pra acertar um dos que vão dar respawn É É Cara Recipo com o Hedge Não Valeu Que não era bom Ok Vou botar Camoy aqui Camoy Camoy Uh Putz grilo Mas tudo bem Valeu Ela fez É Dá pra baitar Fora é a Olivia Que não podia perder Como assim perder Ah tá Ai meu Deus Pera aí Calma Calma Tem que pensar Dá pra matar seu Tiki Mas eu não Porra Eu não quero matar Tiki Tem que dar um jeito de Alguém atacar A base A gente não tem ninguém de range Fudeu Calma Tem que ter um jeito Tinha que matar a Tiki Pra depois levar a Karn Em cima O problema é que não tem ninguém Com o position É Nego só quer saber de botar Rally Recipo com o Hedge Pô Aí é foda Não Recipo com o Hedge Foi pro cúmulo Cara Rally Pelo menos valeu O Roy Não faz nada Contra ele É Quer saber Acho que eu vou matar o Sory Só pelo bônus Pera aí Pera aí Vamos dançar aqui Nem tem que ter um jeito Pera Já sei O Roy O Roy mata a Tiki Hã? Roy mata a Tiki Mata Mas você não vai ajudar Ninguém Se o Grima tivesse de Boots Calma Deixa eu É a verdade Eu posso Deixa eu ver Eu posso Deixa eu matar essa média logo Só pelo bônus Justo Melhor Recipo com o Hedge Pronto Pronto Resolvido Você errei de mil Pronto Mas essa shield speed É muito boa Não Isso aí vale a pena Deathblown Ela é maneira É verdade Muito boa a build Só falta trocar o Recipo Tá Deixa Se ele tivesse o Ignis Tivesse o Ignis Tu quer o Ignis Toda hora Também Tu quer demais Porra Berserk Armaged Tem que ter Toda hora Nossa Deletado Sai daqui Será que ele mata Não É Acho que é melhor Contar só com um pontinho De bônus E é isso aí Já atingimos duas vezes Vamos ganhar ponto De qualquer forma Tá 16 Tá maneiro Tá maneiro 16 Peraí Opa Ah Pensei que ele ganhou Opa Não Mas deu outra vez Deathblown Vê lá no Marth Vamos ver o Marth agora Calma Calma Vamos fazer nada Vê o Grima Ah droga Hector talvez Dorf Droga Não vai ser dessa vez Calma Acho que vai ter que matar O Rai Vai ter que matar o bicho O Rai Dorcas Dorcas com Robin O bicho Oi Oi Não aceito isso Não aceito isso Sai O Robin matando o Robin Agora virou canônico Eu acho que tu vai tomar banho Tomar banho Tomar banho É Tá 18 de bônus Esse festa Não 17 apenas Mas tudo bem Tá bom Eu acho Eu acho Uh Vitória Caralho Tá ótimo Maravilha Que aula Vamos 10 dias Que aula Só morte Desnecessária Aquele Renat Mordendo Prematuramente Que aula Que aula Aula de derrota É É O áudio Que Você Não Pode Fazer Exatamente Não Façam Isso Proibido Igual Coach Não Pode Fazer Bom Gente Vamos Encerrando O vídeo Aqui E É Isso Falou Valeu Tchau Fui Falou Bagulbrai Bagulbrai Bagulfa Só que beleza Ó que beleza Ué 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 Acho que alguém Tinha mais ataque Que ela Hein